Agora eu vou mostrar o número 3 do Sasuke, galera. Toma, olha os bagulho mexendo, olha os bagulho mexendo. Dá pra procurar no Discord clássico, Discord Nitro Gamer, Nitro Gamer 3 meses, Disney+, Netflix, Spotify. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição da melhor loja com os melhores preços e 100% confiável. Passa lá e fala que veio pelo Crazy pra dar aquela moral, beleza? Tamo junto! Tchau, tchau! E aí, galerinha? Beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer uma batalha de Naruto Jedi. E eu estou aqui com o Sr. Luke. Fala aí, Sr. Luke. E aí, galera? Beleza? Mano, o canal do Sr. Luke está aqui na descrição. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Yumbau deve ter... Yumbau tem dois Suzano Os. Pode ser o do Sasuke, pode ser o do Kakashi, pode ser o do Itachi, o do Shisui. Eu só sei que nesse baú tem o Suzano O. E hoje eu e o Luke vamos fazer uma luta de Suzano O pra ver qual é o mais forte, beleza, Luke? Beleza, beleza. Luke, mano, cada um vai correr pra um lado quando eu falar já, beleza? Beleza. Vai. Três. Vai, pode falar aí. Vai. Três, dois, um... E já! Vai, 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 vai. Peguei, peguei um aqui. Ixi, Luke. Ixi. Caraca, hein? Ixi. De qual você pegou? Qual você pegou? Eu peguei o do Itachi, mano. Ah, então vai ter briga de irmãos. Eu peguei o do Sasuke, Luke. Caraca, hein? Caramba, Sr. Luke, mano. Galera, não foi eu que arrumei o baú. Quem arrumei o baú só foi nem eu e nem o Luke. Foi um de nossos inscritos que tá lá no Discord. Então, se você quiser entrar no grupo do Discord, tá aí na descrição. Então, Luke, vamos começar de uma maneira fácil. Beleza. Coloca o Suzano O normal, esse daqui, ó. Beleza. Coloca esse normal. Suzano Itachi esse aqui, né? Isso. E me dá um hit pra mim ver quantos corações você vai tirar meu. Tá, você tirou um e meio. Deixa eu tirar um. Você tirou... Tirei quantos? Eu acho que você tirou dois e meio, eu acho. Dois e meio? Bate aqui de novo. Eita, você tá protegido. Peraí, eu acho que você tirou dois e meio. É. Bate um em mim. Deixa eu ver. Não pode pegar no osso. Ó que massa. Faz assim, Luke. Quando você tira e coloca, eu mostro o que tem. O meu dá cinco de ataque, dezoito de vida, três de hegem, cinco de salto e dois de defesa. Quanto dá o seu? O meu dá cinco de ataque, dez de vida, três de haze. Peraí, aí sumiu. Cinco de ataque, dez de vida, três de regem, cinco de alto, dois de defesa e, mano... É, embaixo copia. O meu tem mais vida, então. Vamos bater um ralé aqui. Vamos bater um ralé. Vamos bater um ralé. Vamos bater um ralé. Vamos bater um ralé. Tum, 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 tum. Ó o Luke sendo comprado aqui no ralé. Nossa. Nossa, olha a treta, olha a treta. A treta dos irmãos, galera. A treta dos irmãos. Tá, chique, sato. Ah, mas eu tô regenerando muito rápido. Não tô tomando dano, e você? Também, também tô regenerando muito rápido. Ah, então vamos deixar assim, senão ninguém vai morrer, galera. Calma aí. Então demorou. Agora vai, vai. Mostra o dois, mostra o dois. Você primeiro. Ó, aqui o dois, mano, tem a forma do Itachi e forma dois. Vamos clicar. Nossa. Olha essa caveira. Ó o meu, ó o meu. Caraca, véi. Esse é massa, né? O seu tem chifrão. Ó, o meu aumenta 5 de ataque, 16 de vida, 3 de reggae, 6 de salto e 2 de defesa. O meu aumenta 5 de ataque, 20 de vida, 3 de reggae, 6 de salto, 2 de defesa. Então esse daí já tá melhor. Vamos bater um ralézinho, vai. Nossa, eu tô errando tudo. É a competição de quem erra mais, galera. O ralézinho. O ralézinho. É, a gente tá tirando o PVP com o chão. Nossa, com o vento aqui, errando tudo. Nossa, isso. Mano, é que é muito difícil acertar porque é muito rápido os adversários, velho. Sim, também. Opa. E o Suzano defende, então você não pode acertar no osso. Ó o Luke usando um ralézinho. Luke usando um ralézinho. Ai, ai. Não sui. Mas eu tô regenerando muito, velho. Mas dá pra matar, mas dá pra matar. Eu vi que dá pra matar. Se você acertar uma sequência, você mata. Sim, velho. Ô, imagina o PVP assim lá no... No guerra, velho. Nossa. Ó. Nossa, mas tá bom, galera. A gente já tirou esse ralézinho. Vamos tirar outro ralézinho. Esse daqui o Luke ganhou, né? Ele deu mais hit, galera. Aqui o Luke ganhou. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar aqui outro ralézinho. Agora eu vou mostrar o número 3 do Sasuke, galera. Toma. Ó os bagulho mexendo. Ó os bagulho mexendo. Nossa, vai. Ó. Esse aqui... Olha o meu também mexendo aqui. Eu vou falar... Eu vou falar quanto tem aqui. 5 de ataque, 20 de vida, 3 de regen, 6 de salto e 2 de defesa. E o seu, Crazy? Tá. A minha caixa que eu tava aqui mexendo com o meu, eu vou mostrar aqui. Eu vi que o seu mexe também. O meu dá 6 de ataque, 20 de vida, 5 de sal... Não, 5... 3 de regen e 7 de salto e 3 de defesa. Quantos regen o seu dá? O meu dá... O meu dá 3 de regen. A mesma coisa... É parecido com o meu? Sim, é meio parecido com o seu, só que sou um pouquinho mais forte. Então bora, então. Vamos bater o ralézinho, Luke. Caraca. Nossa, agora... Agora... Nossa, agora tá pesado. Agora tá pesado. Agora eu tô dando a surra aqui no Luke, galera. Olha a surra do Luke. Olha a surra. Toma, toma. Vai ralézinho. Vai ralézinho. Vai ralézinho. Vou matar, vou matar, vou matar. Nem clica. Nem clica. Ralézinho não tá clicando aqui, galera. Toma, como? Toma, como? Toma, como? Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Tá tirando muita vida sua ou você tá bem de boa? Tá tirando muita vida. Mas você não tá perto de morrer, não, né? Não, tô bem longe, velho. É, é muito difícil, cara. É só se tiver umas espadas bem OP. Então vamos tornar mais interessante. Vamos tornar mais interessante, Luke. Será que eu bati mais? Vamos pro último. Mostra o seu último aí. Beleza, beleza. Meu último. Meu último é o... Ó, aqui tem o Suzano Perfeito e o Suzano Perfeito Gedi. Qual que eu coloco? Mostra o Gedi. Nossa. Eita, mostra o outro. Esse daqui é de... Mostra o outro. Beleza. Ah, esse é do Itachi. Dá pra eu lá. Vou ver o quanto que eu sou aí. Ó, o meu... O meu foi assim, ó. Gedi, no Itachi. Foi 8 de ataque, 24 de vida, 3 de regen, 8 de salto e 3 de defesa. Vamos ver então, meu. Vamos ver o meu. O meu dá 9 de ataque, 28 de vida, 3 de regen, 8 de salto e 3 de defesa. Caraca, velho. Bom job, velho. Bora, bora ralézinho. Ih! Caraca, eu ganhei! Ixi! Doido, foi um hit. O negócio é muito pesado. Vamos de novo, de novo, de novo. Doido, foi um hit. Sim, mano. Um hit. Calma aí. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dar uma mexida aqui, velho. Tá. Beleza. Mano, o negócio foi um hit, galera. Aí, ó. Tá enganado. Dá pra matar sim, velho. O negócio foi minha vida inteira, mano. Tá tranquilo. Nossa, mano. Negócio é pesado demais. Ô, é, é... Não, isso aqui merece o like, tá ligado? Porque quem não dá like, amassa a placa. Porque o like... É... É... O like é... É... Essencial pra gente continuar. Né, Crazy? Mano, vamos fazer assim, galera. Quem não dá um like, aí amanhã vai acordar com o conjuntivite. É isso aí. Bora, Luke. Bora, Luke. Toma um. Nossa. Ai, ai, ai. Vamos pro desempate, Luke. Vamos pro desempate. Nossa, tá muito da hora, Luke. Comenta, galera, pra quem vocês estão torcendo. Para Crazy 1007 ou para Sr. Luke? Um. Dois. Três. E... Valendo. Nossa, você... Só... Ah, não. Eu fui horrível. Eu fui horrível. Você tava sem vida? Quê? Você tava com a vida toda cheia? Não, ela tava... Então volta, então volta, então volta. Não valeu, não valeu, galerinha. Três. Dois. Um. Vamos pro ralé, Luke. Vamos, vamos. Nossa. Ai. 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 Não. Deu Sasuke, deu Sasuke, galera. Deu Sasuke, o Tia, galera. Deu Sasuke, o Tia. Caramba, não. Essa foi da hora, tropa. Não, tropa. Essa foi da hora, velho. Não, não. Luke... Lógico que merece like. Luke, vamos tirar uma print. Vamos tirar uma print. Coloca o três. Coloca o três de taxa e eu fico com dois. Beleza. Três aqui. vai para o lado aí beleza aqui vira para mim vira para mim vira um pouco mais aí vira um pouco para direita para direita para a esquerda e aí também nossa galera se liga se liga não é tá ralé no que mas tá ralé demais mano não não mas galerinha o vídeo de hoje foi esse muito obrigado a todo mundo que assistiu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram clique no botão de like compartilha para os seus canais para os seus canal não é compartilha para os seus amigos se tiver canal e quiser compartilhar pode compartilhar também para o canal chegar a 7 mil inscritos e se vocês quer mais batalha como essa galera deixa muito seu like e comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo todos os comentários minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela nesse exato momento entra lá no nosso grupo do discord galera estamos com quase mil players e cara de verdade mesmo passa no canal do seu look muito obrigado seu look por participar desse vídeo mano de nada adoro falou oi 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 o